Se tu quer putaria, a tropa não amarela É só tu abrir as pernas e toma, toma, toma Lança as pura porra, só manda ela original Toma Toma Icani 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 Ican Icani 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 Nascendo Toma, 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 Tom Lança as pura porra, só mandela original Toma, e cani, 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 Toma, Toma, Toma. Ikanuma, Ikanuma, Ikanuma Ikanuma, Ikanuma, Ikanuma Amém.